Existem jogos que a gente imagina que nunca virariam jogo de tabuleiro. Que tal pique-bandeira? É isso que a gente vai ver hoje, conhecendo Challengers. Challengers é um jogo que simula pique-bandeira. É isso aqui com o Augusto, que vai mostrar pra gente como que funciona esse jogo. Até oito pessoas. Sim, gente. Challengers maravilhoso. O pique-bandeira zona que eu brincava muito quando eu era criança. Não sei se você brincava. Muito. Minha brincadeira favorita agora em board game, né? Jogo de tabuleiro. E o Challengers é um jogo que vai de um até oito jogadores. Então você pode jogar sozinho ou com oito pessoas. E ele é uma grande competição. É uma competição. Tem chaves, né? Quando você arma o jogo, você vai fazer chaves, realmente. Que você vai jogar com todo mundo na mesa. Vai competir com todo mundo. Sim. Ele é um jogo de chaveamento. Onde você tem quatro pistas, né? Vocês estão vendo aqui. Tem a verde, a vermelha, a amarela e a roxa. E é isso. É um jogo de pique-bandeira que você usa cartas. Pra você conseguir derrotar ali. Capturar a bandeira do seu inimigo. Conseguir troféu. Conseguir ponto. Conseguir fãs. E no final ser coroado aí como o melhor do pique-bandeira. Que no caso era eu. Eu sempre fui muito bom. Eu sempre corri muito. Mas cada um, então, tem o seu time. Começa com o seu time. Sim. Que é um time de cartas básicas. De poderes, iniciais. É o deck building. É. Ele tem um pouco de deck building. Todo mundo começa com as mesmas cartas. E durante o jogo, a cada rodada, a cada partida, você pode ir comprando de decks diferentes, cartas e ir somando pro seu baralho. Descartando também, se você acha que vai fazer sentido pra você. E aí você vai ter o melhor time pra ganhar a pessoa, entendeu? É maravilhoso. Você vai melhorando as cartas. Ficou com cartas mais poderosas. Algumas cartas tem poderes especiais. Sim. Que vão fazer você combar. Ou seja, à medida que você vai construindo o seu deck, você vai se especializando no estilo do jogo, é isso? Sim. No estilo de pontuar. Essa é a vibe. Porque é realmente pra você se sentir dentro de uma brincadeira de pique-bandeira. Só que, claro, né? Aqui é um pique-bandeira meio exótico, meio diferente. Porque você tem personagens como um pato de borracha gigante, um vampiro, um robô, um esqueleto. É uma coisa louca. Cada um faz parte de uma família, né? Você tem uma brincadeira meio assim, não? O meu sempre teve, assim, aquela vendedora... Ah, não. Eu era um pouco mais diferente. A vendedora de... Olha lá. Sim. Petzl. E ela tem uma ação especial. E isso é muito legal no jogo. Porque, além de tudo, você também tem o banco, que são as pessoas que são eliminadas do pique-bandeira, que no nosso pique-bandeira real tem as pessoas que ficam presas ali. Quando são pegas, elas saem do jogo. Aqui, eles ficam no banco. E aí, você tem que conseguir planejar qual carta você vai pegar. Porque se o banco encher, você perde. Então, tem todo um pensamento por trás de um jogo que mistura sorte com deck building, com muita coisa. Mas ele tem que ter um planejamento ali prévio. Senão, você não consegue chegar no final com pontuação alta. E a gente fica imaginando que oito pessoas, enxaveamento... O jogo deve ser muito longo. Mas cada rodada, na verdade, é super rápido. É muito rápido. É muito rápido. O jogo, a caixa fala que é até 45 minutos de jogo. O desafio inteiro. Sim, mas eu acredito que dá pra fazer em menos. Porque depende do número de pessoas que você tá jogando. Dá pra durar mais também, dependendo de como você tá fazendo o seu baralho. Até porque, se você estiver jogando com um grupo de amigos, com certeza vai ter um momento que vai parar e vai ficar zoando um outro porque tá com um ponto baixo, perdeu, não conseguiu. Só que o que eu acho legal do jogo também, Jack, é isso. Que são, né, sete partidas. São oito partidas, mas a última é a batalha final. Que são as duas melhores pontuações do jogo inteiro. Se enfrentam. Mas se você perdeu a primeira, não quer dizer que você não vai conseguir chegar na final. Porque você pode ganhar o outro chaveamento e depois... O jeito de você ganhar os seus pontos também é muito de sorte. Porque você vai escolher o seu troféu sem saber quanto ele vale. Porque você pode, de repente, investir em cartas que forem trazer mais fãs. Sim, os fãs te dão pontos. Os fãs te dão pontos no final. Não consigo cartas... Aquele cara tá investindo em cartas muito poderosas. As minhas são cartas mais para fã. Sim. Então, sempre que ela aparecer, eu vou conseguir mais pontos. Sim. Então, é um jogo que você consegue ter essa leitura. Então, eu acho que de primeira vista ele pode parecer muito um jogo... Ele é muito divertido. Eu acho que não tem ninguém que não vai se divertir com esse jogo. Mas, de primeira, ele pode parecer aquele jogo muito... Ai, mas é só... É só você puxar a carta e acabou. As primeiras rodadas, né? Pode parecer que você não tem muito controle. Porque você ainda não construiu o seu deck. Você tá com um baralho básico ali. Você vai baralhar ela e vai abrir as cartas tentando enfrentar. Mas, nessa é a hora de você conhecer o seu adversário. Sim. Porque ele já tá começando a comprar cartas e melhorar o baralho dele. Não, total. E isso sem contar que também você vai ter escolhas para formar o seu deck. Porque, como eu disse no início, você tem baralhos para comprar. É, você tem baralhos para comprar diferente. Olha essa produção, galera. É maravilhoso. Você pode comprar do baralho A. Esse que o Jack tá segurando é o B. Então, vão ter momentos que você... Ele tem filmes, é isso? Sim, é. Tem personagens de filmes, personagens de circo, personagens da cidade. Personagens de muitos lugares, gente. É uma coisa muito caótica, muito gostosa. Eu amo. Mas, você vai ter momentos que você vai ter que escolher. Se você compra duas do baralho A, que é mais fraco. Ou uma do baralho B, que vai te dar mais poder. Mas, aí, você só vai ter uma carta. Porque, se o seu baralho acabar, também a pessoa ganha. Porque, aí, você não tem como batalhar mais com ela. Então, assim... É um jogo que tem sorte, mas ele não é só sorte. Ele tem, ali, uma estratégia. Mas, ele é muito divertido. Ai, eu tô apaixonado por esse jogo. Assim, apaixonado. Eu gostei bastante. Na verdade, a sorte dele, você começa quase sem controle. Mas, à medida que você vai construindo o seu deck, você vai minimizando a sorte. Você vai sombrando a estratégia. Sim. Isso é muito gratificante, no final. Você ter esse controle sobre a sua equipe que você tá montando. Total. Porque, às vezes, você descarta a carta e você fica com menos carta do que o seu oponente. Mas, tem mais chance de controlar. Mas, as suas cartas estão mais fortes. Então, você consegue eliminar todas as cartas da pessoa. É o risco. É o risco, né? Sim. Porque tem duas formas de você ser eliminado. Se acabar o seu deck e você não tem como enfrentar mais o seu adversário, você tá fora. Mas, em contrapartida, se você não tiver mais espaço no seu banco, pra quem você já descartou... Você perde também. Então, assim, é um jogo com muita possibilidade. Eu acredito. Eu acho que ele tem muita possibilidade de você conseguir ganhar, de você conseguir fazer o seu jogo. Mas, eu acho que o que mais me deixou assim é que, pelo menos comigo, quando eu jogava Pique Bandeira, brincava de Pique Bandeira, era um desespero de... De conseguir capturar a bandeira. E esse jogo conseguiu transmitir isso. Quando você joga, ainda mais com uma galera, se você tá jogando um galerão, tipo, pessoal que fica torcendo do lado e... Torcendo contra. É, torcendo contra, torcendo a favor. E começa aquela coisa e você realmente fica desesperado, porque você não sabe qual a carta que vai vir. E aí você começa a somar os pontos e você fala, meu Deus, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí dá e comemora. É legal. Então, é um jogo que traz uma sensação tão gostosa que, assim, pra mim... Eu fiquei tão feliz de pegar ele pra anunciar pra vocês. Ai, maravilhoso. E a produção tá maravilhosa também. Tá incrível. Essa aqui ainda é Copa Inglês, galera. Não é ainda da Galápagos. Mas a produção vem com uns matches. Sim. A gente tem quatro playmatches, cada um de uma cor. O material dele, perfeição. É muito bom. É muito bonito. Os fãs também, que você vai do time, né? Sim. Claro. Você tem os tokens de bandeira, você tem os tokens de troféu, que cada um vai te dar um ponto atrás e a gente não sabe qual é a pontuação. É ótimo isso, gente. Isso é ótimo. Você tem os fãzinhos, que são as estrelinhas também, que tem as pontuações que vão de um a três. As cartas são um material, né? Porque como ele é um jogo de cartas, você precisa de uma carta boa. É muita carta. E é muita carta. É muita carta, galera. Então, assim, as cartas estão de um material bom, você tem isso daqui, que eu não sei nem como chama esse aparelho para segurar as cartas e usar como descarte. Então, assim, gente... Para se organizar mesmo. Porque ele é um devorador de mesa. Não parece ser mais com oito pessoas, quatro tabuleiros ao mesmo tempo, né? Você precisa de espaço. Mas na minha cabeça eu só imagino assim, sei lá, um encontro de amigos, um aniversário, alguma coisa. E aí bota uma pista em cada mesa separada e começa o chaveamento e troca. Ai, gente, sério. Eu já quero o meu. Eu já quero que chegue logo. É o tipo de coisa que a gente gosta de ver como novidade no jogo de tabuleiro. Sim. E eu fiquei muito feliz de ver o pique-bandeira e está muito temático, está muito dinâmico. Sim. Louco para começar a jogar. Eu já estou animado aqui para fazer a minha mesa. Já vou ganhar do Jack também. Já deixo isso claro. Já deixo isso claro. Se não ganhar, só se for na frente da câmera. Não é o que é o desafio. Entendi. Galera, esse Time Outer Orleans vai chegar em breve. E se você curtiu, dê um like. Inscreva-se aqui no nosso canal para novidades chegando pela terça e quinta-feira. E segue a Galápagos Jogos para mais novidades. Fala para a gente aqui nos comentários. O que você quer saber um pouco mais sobre esse jogo? O Augusto vai responder tudo. Estou preparado para responder você sobre esse jogão, gente. E é isso. E comenta qual das cores você prefere, porque eu sempre jogo na verde. É, eu jogo no vermelho. Mas a gente vai se aproveitar agora. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.